O negócio ficou feio pra Janja, pro Lula e pra Rede Globo. O Lula, Lul, junto com a Janja, ficou choramingando que tava morando na rua, que não tinha um palácio, que tudo era culpa do Bolsonaro. Bolsonaro tirou tudo, levou tudo, quebrou tudo. Bolsonaro genocida de peixe. Bolsonaro genocida de emas. A esposa do Bolsonaro roubou peixe, roubou as moedas. Toda aquela choradeira. Então, eles armaram com a Globo sua televisão preferida e fez um vídeo. E sem querer, querendo, o próprio vídeo revela tudo. Toda verdade é revelada para a vergonha, para a vergonha do petista. Exatamente. Passaram vergonha e aqui tá a prova pra vocês. Compartilha com seus amigos. E vá agora no comentário e diga pra mim, quem mente mais? Lula, Janja ou a Rede Globo? Agora, essa foi difícil, hein? Essa foi difícil. Todo mundo vai no comentário. Vamos fazer uma enquete aqui, vamos fazer uma enquete? Vamos ver quem mente mais. Se você acha que o Lula coloca um, se você acha que a Janja coloca dois, se você acha que a Rede Globo coloca três. Cara, eu acho que isso aqui é a coisa mais difícil que você poderá... Foi a pergunta mais difícil que eu fiz nos últimos dias. Vai lá no comentário. Quem mente mais? Lula, um, Janja, dois, Rede Globo, três. Vamos lá. Gente, solta. A gente sente que tem... Parece que o espaço tá vazio e tá mesmo, né? As obras de arte não estão aqui. Não estão aqui. Foi removida duas esculturas que tinham aqui nessa porta. Elas estão em outro lugar. E as coisas parecem que foram meio que colocadas aqui ao meio de improviso. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso. Eu ainda preciso fazer uma visita no depósito. A Presidência da República tem um depósito de móveis. Entretanto, quando nós vemos o mesmo vídeo lá de novembro de 2018, do mesmo ambiente, nós percebemos o seguinte. Os móveis ainda são os mesmos. As poltronas, o sofá, os aparadores, as pequenas esculturas. Aliás, em janeiro de 2023, nós vemos, inclusive, mais móveis do que existiam lá em novembro de 2018. Janja falou que as obras de arte existentes naquele ambiente não estavam mais ali. Haviam sumido. Entretanto, as obras de arte que nós identificamos lá em novembro de 2018 são as seguintes. Essa escultura dourada que está posicionada no centro do ambiente em 2018, agora em 2023 não está mais ali, mas está aparecendo lá no cantinho daquele outro ambiente. É a mesma escultura. As pequenas esculturas que estavam em cima dos aparadores e das mesinhas permanecem as mesmas em 2023. Os quadros na parede são os mesmos que haviam lá em 2018. E as esculturas maiores que ficavam ali em frente à fachada de vidro, a própria Janja admitiu que foram retiradas dali e colocadas em outro local. Duas esculturas que tinham aqui nessa porta, elas estão em outro lugar. Ou seja, nem os móveis, nem as obras de arte de fato sumiram. Aquelas que não estão presentes nesse ambiente apenas foram para outro local. Outro ambiente mostrado nas duas matérias é esse. Comparando os dois vídeos, nós percebemos... Olha só, pessoal, aqui você vê que é uma coisa interessante. Vou dar até uma paradinha aqui para você dar uma olhada. Olha como é que é escuro. Olha como é que a Grobo, a Grobo, de maneira proposital... Vamos parar aqui. Você vê que de maneira proposital, olha aqui. Olha como esse vídeo aqui embaixo é escuro e como esse aqui é claro. Então é aquela estratégia do mal, a Janja junto com o Lula. Aí eles pegam e tiram a luz. Você acha que a Globo não tem luz? Você acha que não tinha eletricidade no lugar? Não. É de maneira proposital para te dar uma imagem errada, uma imagem distorcida, para enganar a população brasileira, para as pessoas realmente caírem na mentira. Só que tudo foi descoberto mais uma vez. Mais uma mentira, mais uma lorota, é embostada para todo o Brasil. É isso mesmo. Tem pessoas como esse rapaz, que nem conheço o nome dele, mas são pessoas que desmascararam esses mentirosos. Cara, repara, olha a diferença do áudio, olha, do vídeo. Olha como é que é escuro. Vou botar aqui para você ver, ó. Vou continuar. Olha, repara. Bem mais escuro, né? Bem mais escuro e aqui bem clarinho. Aqui não tem o que esconder. Aqui eles precisam esconder tudo. Ó. Você vê como é que está o negócio. Inacreditável, a gente... Estratégia. Estratégia pura. Vamos lá, gente. Os mesmos móveis ainda estão presentes. Aquele piano está também presente no mesmo lugar, apenas com a sua tampa fechada agora em janeiro de 2023. E por fim, encerro esse vídeo lembrando que Lula até o momento vem dizendo isso. Eu quero dizer para vocês que dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Eu, na verdade, sou sem casa. Não sei, não sei. Eu sou o que mais deveria estar reclamando. Não para de reclamar. Veio para os Estados Unidos falar do Bolsonaro. Agora é o aniversário do PT para falar do Bolsonaro. Toda oportunidade que o Lula tem foi à Argentina para falar do Bolsonaro. Foi para os Estados Unidos falar do Bolsonaro. Vai para a Globo falar do Bolsonaro. Aniversário do PT falar do Bolsonaro. O dia da posse falar do Bolsonaro. Ele só fala do Bolsonaro. E não compreem, não. Não está reclamando, não. E enquanto ele e Janja não se mudam para o Palácio da Alvorada, que está passando por reformas e compras de novo mobiliário, eles estão hospedados em um hotel em Brasília, com diárias na suíte presidencial, que chegam a quase sete mil reais. E aí, o que você me diz sobre isso agora? Ah, eles não têm palácio. Eles estão num quartinho com sete mil reais por dia. sete mil reais por dia. Aí fizeram essa montagem toda junto com a Globo Lixo. Deixa eu ver aqui, terminou. Montagem toda junto com a Globo Lixo, com sem luz, sem áudio bom, tudo fosco para aparecer essa mentira, para conseguir demonstrar a mentira. Fazem tudo isso, mas não falam que gastaram quase quatrocentos mil imóveis. Móveis! Imagina, quatrocentos, quase quatrocentos mil, onze móveis, sem licitação. Ou seja, divide isso aí, quatrocentos mil por onze, mais ou menos você vai ter cama de quarenta mil, uma caminha de quarenta mil, sofazinho de quarenta mil. O pai dos pobres que dizia que classe média tem problema porque cão pra cama. Exatamente esse que é o grande problema. Que as pessoas precisam abrir a sua mente para ver que ele não mente. O PT, quando não rouba, mente. Quando não mente, rouba. Galera, dá o seu joinha. Não esqueça de compartilhar isso aqui com todos os seus amigos. assista o vídeo um de hoje. Aqui em cima está o vídeo um. A gente coloca sempre três vídeos por dia. Então esse aqui é um vídeo rápido só para mostrar para você a vergonha que foi esse governo Lula. O que está sendo esse governo Lula. Um abração, tchau, tchau. Te vejo no vídeo três hoje à noite. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.